Essa doida quer dig com o campari Pra matar a larica te dou chocolate Anime essa bunda e joga na party Se prepara que hoje vai ter festa na loja Mano tem várias doidas na minha bota Mas só que eu quero a doida da minha bitch Doida da minha bitch Toda essa doida mina Oh 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 tá Espécies em dó Oh 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 Feito um em queixo mais que o Bernim Mano o mime é só dono Anco pro Louisville E o cheiro da ganja An explana meus pis Mano a droga é só toma Como uma porn de bitch A sobrana mais que um homem de eterno Do meu jeito, sem camisa e chinelo Essa doida é o jeito que eu acelero Na avenida Presidente Humberto Que o meu estado for pro lado Mano é o certo pelo certo Mano eu sou abençoado Já vem talento, preço só não tem E uma velha orgulhosa, mas isso é belado